Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Costa e esse aqui é o Bozaio Gourmet. O ano novo chegou, 2016 está aí e eu como prometido vou começar a fazer uma série de receitas da dieta do Kham. E a primeira receita que eu vou fazer hoje para vocês vai ser um camarãozinho frito na água com creme de ricota muito bem temperado. O creme friozinho, camarão quentinho, mistura tudo e manda para dentro. E aí, vamos para a cozinha? Só quero lembrar para vocês que essa receita você pode comer ela em qualquer fase da dieta do Kham. Como eu estou começando agora, eu estou na fase ataque. Então essa serve para a fase ataque também. Beleza? Vamos para dentro que o camarão está me chamando. Aqui eu tenho camarão já sem casca. Eu já limpei e botei um palitinho. Para que ele fique retinho na hora de fritar. Eu deixei aqui três sem o palitinho para mostrar para vocês como coloca o palitinho e como limpa ele. Então o camarão é necessário limpar porque ele tem uma sujeirinha no meio dele. Aqui é muito simples. Você abre o camarão assim e coloca o palito por dentro do camarão. Ok? Muito simples. Está vendo essa linhazinha preta que tem aqui? Isso aqui é uma sujeirinha que tem dentro dele que precisa ser retirada. Não precisa cortar, não precisa fazer a faca. É muito simples. Com o outro palito de dente, você vem aqui no meio. Enfia aqui como se estivesse fazendo uma costura e puxa. Ele vai arrebentar. Você puxa para baixo. Aqui. E agora a mesma coisa aqui. Pronto. Sai inteirinho. Tem mais dois aqui? Vou fazer de novo para vocês verem. Abre bem aqui o camarão. Fica bem esticadinho. Coloca o palito. Foi. Achou aqui essa parte pretinha? Pega um outro palito. Vem aqui no meio. Passa ele aqui. Aqui ele já sai aqui. Muito facilmente. Perdeu a pontinha? Não tem problema. Faz de novo. Até ele terminar de sair. Ótimo. Pronto. Limpinho. Cadê? Tem o outro aqui. O último para vocês verem. Abre. E coloca aqui o palitinho. Foi. Agora a gente vem com o palitinho da limpeza aqui. Coloca aqui. Já levanta. Esse aqui vem para baixo. Perfeito. E esse aqui também vai sair inteirinho. Ótimo. Então aqui a gente já tem os camarões limpinhos. Prontos para serem temperados. Vou pegar metade de um limão. E vou espremer. Na fase ataque da dieta do câncer. Você pode usar limão como tempero. Você não pode usar ele como suco. Porque senão ele passa a ser fruta. Então a gente vai botar metade de um limão. Só para dar um gostinho. Eu vou botar aqui um tempero chamado lemon pepper. Lemon pepper. Pimentinha do reino. Aqui ó. Noz moscada. Vou colocar uma pitada de açafrão. Vai trazer uma cor para esse camarão. Vou aqui sal com alho frito. Vou dar uma leve triturada aqui ó. Um, dois, três. E foi. Beleza? Agora é só misturar essa brincadeira aqui ó. Novamente. Prato rápido. Que vai ficar muito saboroso. Dá aquela misturada aqui. E eu vou levar. Agora isso aqui vai para a geladeira. Enquanto eu vou fazer o creme de ricota. Creminho de ricota que vai acompanhar esse camarão. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa. Bem cheias. De creme de ricota zero. Vou colocar aqui também um pouquinho do lemon pepper. Uma pitada bem generosa. Duas colheres de sopa de cebola picada. E uma colher de sopa de cebolinha picada. Que eu já tinha picado antes para agilizar aqui a receita. Pimenta do reino que não pode faltar. Um pouquinho de sal grosso com alho frito. Trituradinho na hora. Vou colocar mais um pouquinho de alho frito. Ervas finas. Vou só espremer um pouquinho do limão. Não é ele todo. Só um pouquinho. Orégano. Só porque eu gosto. E agora é só misturar. Uma vez misturado isso daqui. A gente coloca na geladeira. Enquanto fica ela gelando. A gente vai fritar os camarões na água. E depois a gente vai provar tudo para ver como é que ficou. Pessoal. Aqui eu tenho uma frigideira no fogão. Com um pouquinho de água. E agora já está fervendo. Eu vou colocar os camarões. Para começar a fritar aqui nessa brincadeira. Na verdade ele vai cozinhar. Mas quando a água secar ele vai dar uma fritadinha. Vamos lá? Lembrando para vocês que camarão é muito simples e muito rápido de fazer. Porque senão se passar do ponto ele vai ficar borrachudo. Borrachudo. Começou a ficar rosinha. Já pode virar. Aqui está pronto. Ficou rosinha. Já vou virar. Já está perfeito. Vamos tirar ele daqui. Agora é só tirar a foto. E ir para a prova. Galera. Mais uma receita finalizada. Só que agora a primeira receita do Kahn. E aí. Vamos experimentar. Para ver como é que ficou essa gracinha aqui. Olha que beleza. Está dando água na boca isso aqui. Vamos lá. Vamos experimentar. Pegar aqui o camarãozinho. Lembrando que ele foi frito sem óleo. Foi frito na água. E agora a gente mergulha. Olha aqui. Que delícia. Aqui. Está bom. Olha. Quem disse para vocês que a dieta do Kahn é uma dieta de comida sem gosto. Está muito enganado. Porque essa receitinha aqui. Está show de bola. Galera. Essa foi a primeira receita do ano. Segura as contas aí que vem muito mais por aí. E eu já queria avisar vocês uma mudança no Bozai Gourmet. Eu costumo botar os vídeos todas as sextas-feiras. Às 11 horas da manhã. E hoje vocês perceberam que o vídeo entrou no domingo. E a partir de agora vai ser assim. Todo domingo. 8 horas da noite. Tem vídeo novo no Bozai Gourmet. Até semana que vem. Um grande beijo. Firme na dieta do Kahn. Vamos que vamos. Tamo junto. 2016 é nosso. Aleluia. Glória a Deus. Ali babá os 40 ladrões. Tamo junto. Vamos lá. Eita capite.